Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, amém? Que a mão de Jesus desça sobre a sua vida para abençoar, para restaurar, restituir, edificar você. Que a mão do Senhor desça sobre você para levantar você, para te dar alegria, para te dar bom ano, para te dar paz, descanso e alívio para o seu coração. Então, em nome de Jesus, recebe aí a presença de Deus para te abraçar e te fazer mais que vencedor, porque é isso que você é, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E olha só o que diz a palavra de Deus ao nosso coração, Mateus capítulo 14, o versículo 29, olha o que diz a mensagem de Deus. Venha, respondeu ele, Pedro saindo do barco andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Queridos, aqui o cenário está nos mostrando que o cenário era onde os discípulos estavam no mar da Galileia. Eles estavam no mar da Galileia quando uma tremenda tempestade os pegou de surpresa e fez com que eles ficassem apavorados. Não é assim? Muitas das vezes nas nossas vidas nós estamos indo até bem, lutando, orando, fazendo tudo conforme tem que ser feito. E de repente vem uma situação, vem algo que nos pega de surpresa, não é assim? Algo que a gente não estava esperando, que muitas das vezes nos faz ficar com medo e na vida de muitas pessoas as fazem recuar. Não é assim que acontece quando a gente está numa luta e de repente vem algo de surpresa para tentar nos fazer desistir. Foi assim com eles, eles se apavoraram. Mas a Bíblia vai nos dizer que enquanto eles estavam com medo, Jesus estava indo até eles, andando sobre as águas. Queridos, e quando Jesus chegou ali pertinho deles, o medo deles era tão grande que eles pensavam que Jesus era um fantasma. Eles pensavam que Jesus era um fantasma e foi quando Jesus disse, tem de bom ânimo, não tem mais. E Pedro respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E querido, Jesus disse, vem. E Pedro andou sobre as águas. Olha só, o poder da fé desse homem fez com que ele fosse até Jesus. Ele acreditou, ele olhou para Jesus, ele acreditou que ele poderia sim andar sobre as águas e ele andou. Era uma fé ativa, uma fé ativa, uma fé que ele não se importou se ele estava de salva-vidas, se tinha algo que ele fosse se segurar, ele simplesmente se lançou. Ou ele ia andar sobre as águas ou ele ia afundar naquelas águas. Era tudo ou nada e ele foi. Ele decidiu olhar para Jesus e seguir e ele andou, queridos. É assim na nossa vida, quando nós olhamos para Jesus, não tem lugar para dúvida, não tem lugar para desânimo. E mesmo que nós estejamos enfrentando situações adversas na nossa vida, nós temos a certeza que Jesus vai operar o sobrenatural, porque os nossos olhos estão focados nele, porque nós estamos concentrados nele, que é a vitória, porque nós sabemos que com ele nós somos invencíveis, porque ele nos faz mais que vencedores. Mas a Bíblia vai nos falar que num determinado momento, Pedro olhou para as ondas, Pedro olhou para os ventos, para a maré agitada e isso fez com que ele fosse afundando. E quando ele clamou por socorro, imediatamente Jesus foi lá e o resgatou. Queridos, o que nós podemos entender? Quando nós desviamos os olhos do nosso Senhor e olhamos para as situações que estão ao nosso redor, a gente começa a afundar, não é assim? Quando a gente deixa de olhar para aquele que nos dá vitória e começa a olhar para as circunstâncias, para os ventos, para as ondas, para o problema que está nos envolvendo, a gente fica com medo, a gente se apavora, a gente fica desanimado, fica deprimido. É assim. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto ele estava concentrado, nada estava acontecendo com ele, ele estava vivendo sobrenatural, nada que o cenário dele estivesse mostrando ao redor dele estava impedindo ele de viver aquilo que era incrível que ele estava vivendo com Jesus. Era algo profundo, era algo íntimo entre eles dois, queridos, e nós também podemos viver isso. Jesus nos chama para andar sobre as águas, acima dos nossos problemas, acima das circunstâncias que assolam a nossa vida. Jesus chama você para viver o sobrenatural. Concentre-se no Senhor, concentre-se na voz dele que te chama para andar por sobre as águas, acima dos problemas, acima das situações difíceis, acima do que tem te feito chorar. Quando você anda com Jesus, você rir, você tem alegria, você tem paz, você tem descanso no seu coração. Quando você olha para Jesus, você enxerga a sua vitória, você enxerga o milagre acontecendo na sua vida. Quando você olha para Jesus, a tua família ao teu redor está sendo restaurada, está sendo edificada na rocha inabalável que é ele. Quando você olha para Jesus, o inimigo não pode te tocar, o inimigo não pode desviar a tua atenção, o inimigo não pode contra você, porque existe um Deus poderoso te segurando pela mão e andando com você sobre as águas, te sustentando e não te deixando afundar, porque é isso que ele quer fazer na tua vida. Você não vai afundar, você não vai afundar, porque a partir de agora, a fé sobrenatural vai nascer dentro de você e você vai passar a enxergar com os olhos da fé aquilo que o nosso Senhor quer operar na tua vida. Então, com toda a fé do seu coração, recebe aí, toma posse dessa palavra e vamos orar em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e olhe comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós cremos nesta palavra e nós tomamos posse dela neste momento. Meu Deus, não permita que nós venhamos fazer como Pedro, Senhor. Não permita que nós venhamos nos distrair, olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas, meu Deus. Não permita que nós venhamos afundar, mas que os nossos olhos estejam voltados para Ti, meu Deus. Deus, que a nossa vida esteja voltada para Ti, olhando para Ti, focado em Ti, meu Deus, porque é só o Senhor que pode nos salvar, é só o Senhor que pode nos dar vitória, é só o Senhor que pode fazer o impossível e nos fazer viver o sobrenatural, meu Deus. Toca na vida desta pessoa, meu Deus, e mostra para ela aquilo que o Senhor quer fazer. Chama ela, meu Deus, para que ela venha andar por sobre as águas contigo, acima dos problemas, acima, meu Deus, da dificuldade, acima de tudo aquilo que vem assolando e vem entristecendo a vida dela. Que a partir de hoje, meu Deus, desça, meu Deus, chuvas de alegria para ela, chuvas de bênçãos, meu Deus, para restituir tudo aquilo que foi afundado pelo inimigo. E em nome de Jesus, onde você estiver, receba do Senhor provisão, receba dele o milagre, receba dele o sobrenatural, porque quando você olha para Jesus, você enxerga coisas incríveis, você vive coisas incríveis. Então, tome posse dessa palavra. Jesus é contigo e você vai vencer em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos, porque Tu és tudo na nossa vida, Tu és lindo, Tu és digno de toda honra, de todo louvor. Teu é o poder, meu Deus, nós rendemos a nossa vida a Ti, meu Deus, nos aceita e nos honra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? E é essa fé que continua focada em Jesus, continua olhando para Ele, não desvie os seus olhos dEle, mas que você sempre esteja com a sua visão voltada para Ele, em nome de Jesus, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A única coisa que vai afundar são os projetos do inimigo. Então, creia e recebe a sua promessa, recebe a sua bênção, porque Deus vai te abençoar tremendamente. Recebe aí com fé, em nome de Jesus, e já vai compartilhando essa mensagem, para que outras pessoas também venham ser edificadas e abençoadas. Fiquem com Deus e seja abençoado a você e toda a sua família. Tchau, tchau.